e vamos lá pessoal de forma bem rapidinha ver a diferença de um PWM um MPPT e o quanto você perde o quanto você joga seu dinheiro fora escolhendo um PWM a primeira coisa que eu quero falar o que é um controlador PWM ele é praticamente um regulador de tensão regulador de tensão fala aí Tarcísio veja pessoal na eletrônica nós temos um componente aqui chamado regulador de tensão esse no caso aqui é um 7812 a gente pode ligar aqui na entrada dele até 30 volts e na saída ele sempre vai deixar reguladinho para 12 e pelo tipo dele só vai sair um amperes de corrente podem botar aqui 100 amperes na entrada só vai sair um ele vai apenas regular a tensão para 12 volts que ele é fixo e no máximo vai sair a corrente suportada por ele que é um amper o resto fica aqui na entrada não passa mais nada no PWM a única diferença que a gente tem é que existe modelos de 10 de 20 de 30 de 100 amperes diferente desse pequeno componente que é um e a gente consegue fazer aí a programação da tensão de saída a gente pode ao invés de ser fixo que nem 12 volts a gente consegue aí regular para 13.8 que é a tensão de flutuação da maioria das baterias de chumbo ácido ou de 14.4 que atenção aí de recarga de absorção e algumas outras programações como automação mas o principal e a diferença é que aqui a gente consegue regular só isso a da marca melhor para marca menor o que é que muda software programação perfumaria tipo o software de um controlador PWM mais caro você vai ter algumas funções vizinhas a mais a parte de automação você também vai ter algumas funções vizinhas a mais mas no geral ele apenas vai regular atenção e vai liberar não mais corrente do que é da entrada se aqui entrar oito amperes com 50 volts por exemplo aqui só vai sair oito amperes e regulado por isso que a gente diz que é um mero regulador de tensão na tensão que você escolheu ou em 13.8 em 14.4 vai apenas regular ele não vai ter ganho ele não vai pegar aqui um volt a mais que esteja na entrada e vai transformar em um pé já o MPPT é totalmente diferente ele aqui se você colocar vários volts na na saída tipo 30 volts na na saída não na entrada com a corrente de oito amperes e regular ele aqui para o banco de 12 que é 14.4 volts o que é que ele vai pegar ele vai transformar essa voltagem essa tensão excedente ao que eu preciso que é 14.4 e vai transformar em corrente ele vai ter ganho então praticamente ele vai entregar em 99 fica variando entre os modelos de MPPT que alguns entregam entre 95 a 99 por cento do que entra aqui ou seja quase o valor total da sua placa botão placa 270 vai sair quase 270 aqui 265 169 9 até 99 por cento ele vai entregar e quando a gente abaixar ou abaixar essa tensão por exemplo de 30 para 14.4 volts o resto excedente ele vai transformar em corrente vamos ver aqui o exemplozinho de uma placa de 270 watts ligado nos dois a tensão voc que atenção em aberto 37.3 volts e a corrente dessa placa é oito ponto 94 amperes a já tá aqui amperes quando eu ligar aqui no PWM vou aí quando talvez já diferença essa atenção quando a placa não está ligado em nada e essa atenção a VMP em circuito fechado na hora que a gente ligar ela aqui aí ela vai cair para atenção em circuito fechado vamos colocar aqui vai entrar 30.2 volts aqui no PWM aí eu vou regular para o meu banco de bateria meu banco de baterias é 12 volts então vou regular aqui para 14.4 tensão de recarga o que é que vai acontecer essa placa ela só produz oito ponto 94 amperes então mesmo que esse PWM seja de 10 de 20 de 30 de 40 amperes só vai sair o que entrou em corrente entrou de 8.94 só vai sair 8.94 porém atenção ele vai baixar de 30.2 ele vai regular para 14.4 e a potência obtida como multiplicando a tensão que no caso aqui é a de saída 14.4 vezes a corrente 8.94 que é o máximo que entra é o que sai no PWM então uma placa 270 watts você vai ter no máximo 128 watts em um controlador de carga PWM nesse caso aqui no banco de 12 volts já no MPPT nós colocamos uma placa de 270 está entrando aí ó tensão em circuito fechado não ligou no controlador fechou o circuito então 30.2 volts na entrada regulamos nosso MPPT pode ser qualquer um é pv3 ou MR triron então booster tudo tudo qualquer um sem MPPT real os falsos chineses tem um vídeo aí no canal principal Tarsísio Simone sobre esses falsos MPPT não cai nessa não viu falar nisso nossa lista aí completa para montagem de off grid está na descrição do vídeo e nosso canal principal canal Tarsísio Simone também não esquece de dar o like se inscrever aqui no canal viu beleza vamos lá entrou 30.2 volts aqui no MPPT regulei deixa eu apagar aqui regulei para 14.4 volts que é a tensão do banco de 12 o que é que vai ocorrer aqui não tava entrando 8.94 amperes vezes 30 volts 30.2 aqui não vai só sair 8.4 não aqui ele vai regular para 14 o excedente aí esses quase 16 voltas a mais ele vai transformar tudo em corrente em amperes e na saída nós vamos ter os 14.4 vezes os 18.75 amperes que o MPPT transformou esse excedente de voltagem em corrente e aí nós vamos ter praticamente os mesmos 270 watts em placa já que a nova a eficiência do MPPT pode chegar 99 por cento da conversão deu para entender a diferença do de um ponto se ainda vai querer comprar PWM mesmo ele sendo mais barato e aí você vai usar vários anos jogando energia fora pense direitinho faça besteira não até os canais que há poucos dias atrás poucos poucas semanas atrás defendi o PWM fazer um vídeo defendendo PWM agora já mudaram seu sisteminha para MPPT o que eu não quero para mim eu não quero para os outros presta atenção viu valeu